Você merece ficar de bem com você mesmo e nada melhor do que vir para Vinícius cabeleireiro unissex, barbeiriga e estética. Para elas tem cortes femininos, botox, tratamento capilar, tem progressiva, alisamento, definitiva, mega hair e muito mais. Para eles cortes masculino, adulto e infantil, design de barba, luzes, progressiva, alisamento, relaxamento e muito mais. Tudo para quem quer ficar de bem com o próprio corpo, Vinícius. Então, Fábio, com 30 anos de experiência no ramo, estamos a 5 em Joinville e sim, oferecemos um espaço bem amplo para atender aqui toda a família. Inclusive, o nosso destaque é o atendimento infantil, onde o pai e a mãe se sentem muito bem em trazer as crianças. Aqui a gente está tudo em um espaço de parque, de brincadeiras, cama elástica e com atendimento com muita responsabilidade. em dois endereços. Nós estamos agora aqui na Rua Toro Esquina com a Rua Guaíra e tem outro endereço também na Rua do Porto, bem em frente à Comercial Jardim. É dois endereços onde eu posso agendar meu horário através do telefone e também através do WhatsApp. Isso, a gente faz com agendamento também, né? Claro que quando a pessoa chega sem agendamento, a gente também atende, sempre dá um jeito para atender, mas o agendamento a pessoa se organiza e sim, com dois endereços para atender ainda melhor. Cortes de cabelo masculino a partir de quanto? Infantil a partir de 25 e adulto 30. Feminino? Feminino a partir de 35. Muito bem! Vinícius, cabeleireiro unisex, barberia e estética, porque você merece ficar de bem com você mesmo!